Música Foi uma triste história Que aconteceu em Alexandria A crença na violência Matou a ciência da harmonia Foi uma triste história Que aconteceu em Alexandria A crença na violência Matou a ciência da harmonia Hipácia Didática Matemática Filosófica Hipácia Didática Matemática Filosófica São Cirilo Um bispo assassino Invejava a virtude Daquela mulher São Cirilo Um bispo assassino Mandou os seus pupilos Matarem nome da fé São Cirilo Um bispo assassino Invejava a virtude Daquela mulher São Cirilo Um bispo assassino Mandou os seus pupilos Matarem nome da fé Hipácia Não quis se converter Hipácia Preferiu morrer São Cirilo Causou sofrimento Porque Hipácia Tinha o conhecimento Hipácia Não quis se converter Hipácia Preferiu morrer São Cirilo Causou sofrimento Porque Hipácia Tinha o conhecimento Hipácia Hipácia Didática Matemática Filosófica Mas Hipácia Não morreu Hoje se sabe O que aconteceu Sabe a Hipácia De Alexandria Seu espírito Anima a ciência Dos nossos dias Mas Hipácia Não morreu Hoje se sabe O que aconteceu Sabe a Hipácia De Alexandria Seu espírito Anima a ciência Dos nossos dias Hipácia Didática Matemática Filosófica O que aconteceu Filosófica O que aconteceu Filosófica O que aconteceu O que aconteceu Legenda por Sônia Ruberti